A paz de Deus com todos, hoje dia 15 de dezembro de 2020, terça-feira, eu e o irmão Jonas de Astorga com o irmão, meu querido irmão Fernando Lopes, trompetista, iremos tocar e eu cantar o hino 365 Contrito venho a ti, por causa da pandemia, o irmão Fernando tocará a distância Este hino, como está na capa do nosso cenário, é um hino, está escrito, hinos de louvores e súplica a Deus Este hino é uma oração, e uma oração cantada, glória a Deus nas alturas A paz de Deus Oh Pai Celestial, vivente Criador Contrito venho a ti, por Cristo me leitou Por tua piedade, Deus de caridade Perdoa os meus erros Sobrico, Senhor Sobrico, Senhor Confesso que, Senhor, a minha imperfeição Desejo aprender, por tua coração Aguardo, Pai amado, ser justificado Com arrependimento Com arrependimento Eu rogo um perdão Com arrependimento É vão o meu viver Sem teu sublime amor Com seu paternal Conduze-me, Senhor Conduze-me, Senhor De ti, ó Deus Ao mundo Sempre necessito Seguir-te de perto Com tudo Com todo fervor 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 Amém. Amém.